Bom, pessoal, encerrando o vídeo de hoje, não, pera, 13 horas, 104 reais, a gente pode fazer melhor do que isso, né, Cristiano? Tem coisa ainda aqui na Pop, vamos ver, então 104 na Uber, 100 reais na Pop, 13 horas, hoje é dia 14 de novembro, segunda-feira, e eu estou na reserva, é, ou seja, esse valor eu fiz com 50 reais. Então, pessoal, para você que não está entendendo nada, começando esse vídeo agora meio que de trás para frente, eu me chamo Cristiano Rodrigues, motorista de aplicativo aqui na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana, e dessa vez eu resolvi fazer uma estratégia diferente, pois é, testei várias corridas Pop pequenas na parte da manhã e voltei agora no finalzinho da tarde para poder mostrar para vocês os lucros que eu vou ter agora nessa segunda-feira. Então tá aí, galera, olha, recomeçando, KM lá, 26,257, agora são 16,28, abastecendo, olha lá, 50 reais, vamos recomeçar e ver o que dá para a gente fazer nessa tarde chuvosa aqui em Belo Horizonte. Então eu resolvi testar a estratégia de fazer várias corridas na parte da manhã, foquei mais na Pop, coisa que é muito raro para mim, então eu já mostrei aí no vídeo sobre os meus resultados dessa manhã, estou recomeçando aqui agora, acabei de sair do posto e está aqui, vou virar o celular para vocês acompanharem aqui na tela do app. Então, olha, agora o carro abastecido eu coloquei exatamente 50 reais, ou seja, eu coloquei 50 na parte da manhã e esse daqui foi o meu resultado. Então, 104,60 na Uber e tem corridinha Pop, olha aqui, e exatamente 100 reais, vamos fechar essa pública aqui, exatamente 100 reais na Pop hoje, olha aqui, vou mostrar para vocês, olha aí, dia 14 de novembro de 2020, 100 reais na Pop com 8 corridas e lá na Uber, vamos ver? Olha aqui, e na Uber, 104,60, opa, 104,60 com 7 corridas na Uber. Então, vamos recomeçar agora, app online, vamos que vamos, agora à tarde aqui, em contagem, 50 reais, vamos ver o quanto que a gente consegue fazer até essa noite. Então, me acompanhe, primeira corridinha, bem pequenininha, não vou pegar não, 6,90 por 3 quilômetros, olha, parece alguma coisa interessante, mas vamos esperar um pouquinho de idade melhor? Então, vamos lá, se liga aí que no final desse vídeo eu te trago o resultado dessa segunda-feira pré-feriado. Vem comigo então, galera, olha aí, vamos começar, hein? Bom, pessoal, só para avisar para vocês que aqueles 50 reais que eu coloquei de combustível nesse reinício de jornada, eu já paguei, tá? Ou seja, seguindo aqui para a minha quarta corrida depois desse reinício, a gente vai que vai. E não sai desse vídeo, já vai deixando seu like aí que no final eu te mostro o resultado de hoje, né? Segunda-feira chuvosa aqui em Belo Horizonte, estou aí para a minha quarta corrida e vamos que vamos que está legal, hein? Bom, pessoal, olha aí, ó, vou mostrar para vocês agora o resultado dos 50 reais, né? O quanto eu faturei com os 50 reais que eu coloquei, que eu mostrei para vocês, que eu abasteci naquele posto lá. Então, eu estou aqui bem próximo agora, Conceição do Mato Dentro, tem um posto aqui a uns 150 metros de mim, está bem aqui na frente, vou mostrar aqui o nível de combustível, se você lembra lá, volta esse vídeo um pouquinho, já dá uma olhada no nível de combustível que eu tinha naquela ocasião e a minha quilometragem. Já dá uma checada e eu vou mostrar para vocês aqui, na íntegra, o quanto que eu gastei, né? Literalmente, os 50 reais que eu gastei de combustível e o quanto que eu faturei. Então, cara, na moral, já vai, já dá uma rastadinha assim, ó, dá uma curtida nesse vídeo, que ele está sensacional. Eu mostrando para vocês aqui, na íntegra, tudo o que eu faturei nessa segunda-feira e, eventualmente, também o que eu gastei. Porque muita gente fala assim, ah, beleza, você fez esse valor aí, mas quanto que você gastou? Então, eu te mostrando, abasteci hoje na parte da manhã, 50 reais e agora mais 50 para poder fazer o que eu vou te mostrar aqui. Então, não sai desse vídeo, já deixa um curtir aí, já compartilha com a galera que já tem interesse em saber quanto se gasta para poder ter quantidade de valor, né? Aqui na Uber, hoje também teve corridinha pop. Então, eu vou te mostrar aqui no meu painel, no aplicativo, a gente vai seguir para o posto e eu já te mostro aqui. Bom, olha aí, pessoal, trazendo para vocês aqui agora, né? Cara, esse vídeo merece um like. A mesma situação, tá lá, a parte da frio está vazia, a quilometragem e o nível de combustível. Nem prestou atenção na quilometragem, já viu, né? O quanto eu rodei. Eu estou bem próximo aqui do posto, porque a gente vai descer junto. E ao chegar lá no posto, eu vou revelar para vocês aqui o quanto que eu ganhei abastecendo 50 reais. Tá bem? Então, já vamos ligar aqui, ó. Ligamos. Vocês vão acompanhar que o posto está bem pertinho da gente aqui. E a gente segue para lá. Então, simbora, acompanhando aqui na íntegra tudo que aconteceu nessa segunda-feira, galera. Vem comigo. Olha que eu descendo, concessão do mato dentro. Está bem aqui abaixo. A gente vai para lá, vai abastecer. Acompanha aí, ó. Quilometragem, ali no meu dom, nível de combustível. Ainda continuo com aquela luz queimada. Vem aqui, ó. Hum. Pô, nosso posto está bem aqui à direita. A gente já vai vir para cá agora. E aí, chegando aqui. Olha, chegamos. Daqui a pouco eu vou mostrar a bomba para vocês. Olha aí, ó. Acabando de chegar. Então, está aí, pessoal. Chegando no posto, né? Vou aproveitar para poder abastecer aquela partida frio, que já está uma vergonha. Já tem alguns dias já, que já está me mostrando. Olha. Olha aí, ó. O moçinho vai colocar, olha, R$4,00 para poder abastecer a nossa partida frio. E depois, a gente coloca o restante no panco. Abastecendo a partida frio. Lembrando que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O quanto que eu faturei, colocando R$50,00. Está fora também? Oi? Está fora de que lado, lá? Lá com a mão, por favor. Então, aqui, ó. Partida frio abastecida. Vai sair aquele aviso chato lá. Tá, vamos abastecer. Vamos ver também o quanto que a gente vai conseguir com esses... Então, se liga lá. Agora a gente vai colocar mais R$60,00 no plank. Para a gente poder continuar trabalhando ainda da noite. Ou... Não. Não. 2,54 na parte da frio, aditivada e... R$60,00 no tanque. Oi? R$60,00. Aqui, vamos ver se já vai atualizar para a gente aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se vai atualizar o nível. Então, olha aí, pessoal. Revelando para vocês aqui o total que eu fiz com os R$50,00 de combustível, tá? Lembrando que acabou de tocar uma corridinha. Vou buscar lá no Shopping Del Rey para poder levar lá para São José da Lapa. Corridinha boa também, super rápida. Então, revelando para vocês aqui, ó. R$26,00, R$354,00. Abasteci, que vocês acabaram de ver lá. E aqui, agora, ó. Esse já merece o like, galera. Vejam. Puf. R$256,75. Quem lembra no início desse... Nesse reinício da minha jornada agora à noite, eu estava com R$104,00 e alguns centavos. Então, tá aí, ó. Com R$50,00, eu fui para R$256,75. Agora, bora, que ainda tem mais essa noite. Vamos buscar aqui, ó. O Douglas lá no Shopping Del Rey e seguir para a gente aumentar mais ainda nossos ganhos. Se bora comigo, galera. Seguindo para o Shopping Del Rey, usuário com a nota boa aí, ó. R$4,95. É aquele cara que não vai te dar trabalho nem nada. Então, tá aí, ó. Vamos buscar lá, focando aqui. Vamos buscar R$4,95, Douglas. A gente segue daqui. Bom, pessoal. Final da noite aqui. Última corrida. Já estou aqui na garagem da minha casa. E se você esteve comigo aqui até o final desse vídeo, eu gostaria de pedir o seu like e que você se inscrevesse no canal. Foi muito bacana poder fazer esse vídeo hoje. Tá bom? Deu muito trabalho também. E ainda tem surpresa. Fica aqui comigo que eu quero te mostrar, além dos resultados do final dessa segunda-feira, mostrar para vocês na tela do app aqui que a gente já tem demanda para amanhã. Embora eu fale que não fosse trabalhar amanhã, vou mostrar para vocês aqui uma solicitação bacana que apareceu, além de mostrar os resultados do final dessa segunda-feira. Então, olho no app, vem comigo que eu te mostro o final eletrizante de hoje. Então, antes de mostrar o resultado dessa segunda-feira, gostaria de mostrar para vocês aqui que eu já tenho demanda para amanhã. Olha aqui. Dia 15 de novembro, às 5h30, a gente vai seguir aqui para o aeroporto de Confins. Vamos comigo? Vamos reservar aqui. E eu vou mostrar para vocês agora os resultados de hoje. R$310,51 aqui na Uber. Lembrando que a gente ainda teve corridinhas pop hoje. Então, são R$138,30, mais, fechando aqui na Uber, R$310,51. Então, aqui, no detalhe para vocês, foram 17 viagens, 27 pontos aqui, né? E o nosso resumo semanal... 14 de novembro de 2021, R$310,00, a gente começando a nossa semana com corrida pop também. A pop aqui já fechou, né? Virou meia-noite. Esse foi o nosso resultado aqui, ó. 14 de novembro, R$138,30 na pop. Então, somando, é a nossa meta de hoje. Forte abraço. A gente se vê amanhã. E até mais. Lembrando que ainda tem bastante corrida. É o dinâmico.